Música 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 O que você gosta? O que você gosta? É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Amém. 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 Fala, cambadinha. Cês tão bom? Murilo Augustus concluiu a temporada de outubro com muita alegria no Chicos Burger, em Caraguá. O danado estava sumido da praia e voltou com tudo. Daqui pra frente, pelo menos uma vez por mês, esse... Um grande amigo disse que toda essa obsessão por paisagens Sumiria de vez se eu resolvesse encarar as viagens Maravilha, Pedro. Maravilha. 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 Amém. Onde eu deveria estar, eu conto as horas pra sair e beber, encontrar com os meus confrades, me elevar e viver. Onde eu deveria estar, eu conto as horas pra sair e beber, encontrar com os meus confrades.